Pan, meu nome é Thiago Teixeira, sou morador aqui de Deatuba, palmeirense, graças a Deus. Olha, todos os torcedores palmeirenses estão junto com você, Galiote. A partir do momento quando você chama de Paulistinha, naquele ano de 2018, naquela final fatídica que aconteceu dentro do nosso estádio. Todos os palmeirenses estão com você, mas os palmeirenses não estão com você a partir do momento quando você trata Paulistinha e cobra o ingresso a 90 reais. E deu no que deu, apenas 23 mil torcedores para o segundo jogo de um campeonato frajuto como esse Paulistinha. Lembrando aos antes que Paulistinha foi apenas aquela final fatídica. Por isso estamos com você, presidente, mas não estamos com você cobrando a esses valores exagerados. Um grande abraço a todos. Deatuba, barbinha estilosa, filhos é roberto. Filhos é roberto. Ontem 23 mil, Flávio, não estava chegando. Um bom ponto aí, se é Paulistinha, não devia cobrar como o Paulistão. É, mas ele não tem... Eu acho que aí é o padrão palmeiras. É, ele não diferencia a competição, né? Não importa, é o Palmeiras. Você vai ver o evento do Palmeiras. Mas é muito caro, o companheiro Paulo Cobos do site da SPN fez o cálculo, comparou um excelente trabalho, como sempre, do Paulo Cobos, que era mais caro ver o Palmeiras ontem do que comprar na Vulso um jogo do Manchester City, pela Liga Inglesa, do que comprar na Vulso um jogo do Real Madrid. O Palmeiras aumentou... Você dividiu o pacote... Não, não, não. Você na bilheteria. Eu estou em Caio de Marte, vou ver um jogo hoje do Real Madrid na Liga Espanhola, vou ver o jogo hoje do Manchester City na Premier League, vou ontem, não tenho pacote, não sou sócio torcedor, e vou no Guichê e compro um ingresso. Aí não faria de euros. Tá mais caro, tava mais caro, o ingresso mais barato é mais caro, o ingresso mais barato ontem no Alianz Parque estava mais caro do que no Santiago Bernal Rebeu e no Intiad. Mas eu não tenho ingresso de 20 euros, ou 90 reais? 90 reais? Não, tem, não, assim, tem. Tem ingresso de 20 euros no Campo do Real Madrid? Tem, 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 tem. Exceto. Mas enfim, tem, o reportagem comprovada. Não, não, eu não estou duvidando, é me surpreende. É, por exemplo, a portuguesa para a Série A2 lançou um carnê para os seus 7 jogos como mandante, no valor de 140 reais para 7 jogos. Ok. O problema é o seguinte, se você vai e quer ir a um jogo da portuguesa, você paga 100 reais o ingresso mais barato. Para o Canindé, para a Série A2. Aí que está o erro. Na boa, eu sei que eu não sou um péssimo administrador, não tenho que fazer dinheiro com, fazer administração, ou me meter no bedelho nas contas dos outros, mas como vemos, eu acho que não vai trazer, você vai hoje ver um jogo da portuguesa por 100 reais no Canindé. Porque você quer forçar o sócio torcedor, você quer forçar o carnê. Por 140 o sete, acho que vai, não vai. Aí vale, mas não vai mudar muita coisa não, mas é evidente que é uma violência, né? Não muda nada. Mas aí no caso do Palmeiras... Eu quero que comprar sete jogos da portuguesa, mas é torcedor, não, não, é torcedor, é maravilhoso. Não, é ridículo. Alguém vai? Não, é paixão. Alguém aqui vai? É paixão. Não, é paixão. Se não é hipocrisia. Se não é hipocrisia. É hipocrisia. Não vale, não vale. A portuguesa deve ser respeitada depois de tudo aquilo que aconteceu com o Fluminense. Mas tem os mil que são apaixonados. Então, paixão não tem preço. Agora, em relação ao Palmeiras, duas coisas que eu acho que o Palmeiras extrapolou. Ao majorar em 20% o sócio avante, não era o caso. Também ao exigir que pra você ganhar a nova carteirinha você tem que pagar os custos postais ou você vai a uma fila grande pra trocar fisicamente, que você precisa trocar, porque vai ter novas catragas no Allianz Parque, vai ter o sistema também do dedinho lá pra poder entrar, uma série de coisas. Ok. Então, acho que o Palmeiras está extrapolando um pouco nesse preço. É legal ter o ticket médio, garante esse baita time, super competitivo. Mas eu acho que o Palmeiras está extrapolando, porque dá pra você criar, por exemplo, no Allianz Parque, uma área pra 5 mil torcedores menos caro. Não estou dizendo ingressos populares, que é quase que um contrassenso hoje em dia, assim como carro popular não tem. Mas você criar um torcedor com o menor poder aquisitivo, poder chegar, porque senão a gente está num processo de elitização em que as contas não vão fechar. Você acha que é elitização? Total. Eu já acho que a vez do cara ver quatro jogos, ele vê um. Não. E vê numa condição melhor. Olha lá, você tem condição de fazer uma área com preço mais legal pro estádio. Nós não podemos querer grandes times com um caras barato. Mas de novo, Flávio, dá pra fazer. A gente só lê, ele custa caro. Sim, Flávio, mas não... O ciclo lá do Rá-Tim-Bum e Nogueiró, porque o André custa 5 pontos. Não, a gente sabe disso, mas você tem como, inclusive, equacionar, que faz parte... Vai até pro torcedor futuro, depois você vai torcer o torcedor classe A e B, não é o caso. Então você pode fazer um... Eu não tô querendo o estádio inteiro a preço popular. Não, mas o torcedor classe C e D, ele vai uma vez, eu não preciso ir em todos. Mas não é ele, mas vão outros. O problema é que tá proibitivo, o cara não consegue nem chegar perto do Allianz Parque. Então você racionalizar isso, eu sei que é aqui na teoria, na prática pode não ser. Mas você pelo menos garantir mais acesso a mais gente sem dinheiro, eu acho que vale pra todo mundo. Eu acho que qualquer ingresso é comprável, só que você diminui o número de vezes que você vai. Só isso. Olha isso. Não, mas do jeito que tá, tem gente que não consegue nem chegar, porque tem a condução, tem a alimentação, tem um monte de coisa. Mas isso tem pra qualquer coisa que você vai fazer. Eu sei. Pra qualquer coisa que você vai fazer. Mas dá pra fazer muito, cara. O futebol não pode ser uma coisinha qualquer. Mas eu acho que é um evento enorme. Mas eu acho que o time do Palmeiras é um time... O Palmeiras tá entre os 10 times que mais gastou nessa janela. Tem que pagar isso, gente. É ok, mas não precisa todo mundo pagar, você para até 5 mil e não é toda hora fazer mais. Quanto você acha que seria o preço médio, o menor preço justo? Não sei. Mas o preço que tá é injusto. Não sei mesmo. Aí não dá, né? Não, não é... Não dá, não. O que não dá é esse preço que tá sendo cobrado. Eu não acho. Eu acho que o futebol tem que se valorizar. Eu não gosto que você cobra 5 conto, 10 conto, aí dinheiro que pinta e não serve pra nada. 10 conto, não. 40 reais dá pra pagar. 40 dá pra pagar. Acho que dá pra pagar. 90 é muito caro. 90 é muito caro. Mas pera, e os outros 50 ele faz o que? Ele dá pro Flamengo e toma conta do carro? Não, aí vai de metrô. Ele gasta lá fora em coisas que ele poderia gastar dentro do clube. Flávio, é caro, mas porque você... Pera aí. Não, não. Pera aí, não. Você elitiza, Flávio. Você não deixa caro. Eu não tô elitizando nada. Tá assim com esse preço. Você pode ver um jogo só. Você acha que 90 reais uma vez por mês com torcedor do Palmeiras é caro? Tem, não é só torcedor, qualquer torcedor, pro brasileiro, pro cidadão. Uma vez. Que se... Flávio. Se o cara for uma vez só por mês, não vai uma vez a cada dois meses. Tem gente que não consegue uma vez, porque tá muito caro mesmo. Não vai a cada dois meses. Não consegue pagar as contas, não consegue pagar a escola. Mas esse cara não vai nem por 40. Mas você facilita a vida. É uma parceria. Você precisa mesmo no torcedor. O torcedor que faz o clube, então faça. Mas não daquele. Divide, muda. Aquele que não pode perder todo jogo, ele vai no outro. Ele vai uma vez a cada três meses. Mas com esse preço tá proibitivo de ir. Ah, não acho não. Acho que o futebol é visto muito como coisinha, sabe? Não, não é coisinha. Tem que ser mais profissional. Não, mas ele está sendo, até existe demais. O Palmeiras é o mais remunerado do que o profissional. Olha o estádio do Palmeiras. Maravilhoso. Olha o time do Palmeiras. Então, isso custa. Custa, mas custa exatamente. Você falou pra mim, eu comprei uma mansão e tá cara de manter uma mansão. É verdade, porque tem uma mansão. A minha casa é baratinha. Sim, mas você, o torcedor é que leva o clube. E esse torcedor tá sendo alijado cada vez mais. Você acha mesmo que o torcedor... Claro que leva. Claro que leva. Quem que faz o clube? É o torcedor. É o torcedor ou o patrocinador? Não. O patrocinador ajuda, mas não é só o patrocinador. Não é só a Crefisa que faz o Palmeiras. Foi só o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão do século também com a Palmeiras. Também com a Crefisa, pra gente deixar muito claro isso aqui. Como o Corinthians foi campeão do mundo, graças a Rit News também. O negócio do futebol, você acha que o torcedor banca? O quê? O negócio do futebol, o torcedor banca. Não, ele também ajuda a bancar. Também ajuda. Não, porque é o torcedor avante. Pra você ter um grandão, você precisa ver. Porque é o cara que faz um mega público e uma baita renda. Mas dá pra você tirar um pouquinho. A baita renda é isso, é isso que banca. Sim, Flávio. Mas dá pra você tirar um pouquinho pra você não perder esse torcedor. Porque aquela história... Não vai perder o torcedor nunca. A baita história. Não, você perdeu o torcedor lá dentro e o cara que não vai ver. Compre, compre, compre. O cara que só vai ver pela televisão ou vir pelas jovens do Palmeiras. Mas 99% dos torcedores são assim. O cara que mora em Tocantins, o cara que mora em Fernando e Noronha, ele não vê. Sim, mas o que ele vai fazer? E o outro, por que tem que ir? Então o Palmeiras tem que jogar um dia em Fernando e Noronha, entendeu? Não, Flávio. Não, Flávio, você sabe. Você já viu o vídeo de nós no Maranhão. Não seja um talibã. Nós estamos... Precisa acabar com essa coisa de compra que o torcedor paga. Não é assim. Mas nem cá foi, nem antes. Não que nem é. Então, agora, agora, pague caro pra ver um time grande. Mas não pague tão caro e deixa alguém conseguir ver. É caríssimo, Flávio. Esse mesmo cara que fala que não pode ver o jogo por R$90, ele vai no final de semana e vai no... Ele não tá indo, Flávio. Ele não tá indo. É que o futebol... Nós cremos que é a situação que o futebol... Não, não é. Mas faz um pouquinho. Não é, Flávio. Não precisa ser R$5, mas pode ser R$40 e não precisa ser pro estádio inteiro. Pode ser até 5 mil pessoas. Eu acho que tem... Tem jogo de R$40. Tem jogo de R$40. Tem competição de R$40. Então, o Palmeiras majorou a Libertadores. O Palmeiras majorou a Libertadores e a conta não fechou. Tinha menos gente no estádio e a conta não batia na mesma coisa. Agora, tem patrocinador de camisa por causa da torcida. Claro. Tem, tem. Mas não é que vai no dia. Tem o estádio. É minoria. É minoria. Mas o Palmeiras tem R$18 milhões de torcedores. O Palmeiras tem R$18 milhões. Claro que... Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Eu gostaria de ter ferrado porque eu não sei dirigir nem meu carro. Vamos supor que eu fizesse uma ferrada. Eu não posso ter uma ferrada. Acabou. Sim, mas você não precisa da ferrada. Você pode ir com o seu lado ao estádio. Você pode ir com a condição. Porque não pode cobrar um preço proibitivo que a pessoa nunca vai ao estádio. Eu acho que não é proibitivo. Se você não pode, você não vai. É simples. Continua. Tá bom o pau aqui no YouTube. E fala um pouquinho dos nossos amigos do YouTube. Melhor não, você não vai gostar. Não é problema. O Rodrigo Rodrigues aqui pelo Twitter escreve... O melhor programa esportivo. Façam seus palpites para o São Paulo no Campeonato Paulista. O Igor Salsmicati está dizendo aqui... Tem jornalista que bate palma para ingresso caro porque não é com ele a coisa. Pois vai com carteirinha da CESP. Tem jornalista que não se importa com o torcedor, sejamos sinceros. O Paulinho Vascaíno. O Inter abriu uma área no Beira Rio para torcedor popular a preço super acessível. E o Nilson Lima escreve aqui... Flávio, você vive em outro universo. 90 reais é muito caro e ponto. Polêmica sem fundamental. É legal, é ótimo isso aí. Porque realmente eu vivo em outro mundo mesmo. Eu não sou daquele mundo do... Ah, o futebol popular é para todo mundo. Quem puder vá. O grande espetáculo. O Cirque do Soleil, pouca gente vai. Porque é um grande espetáculo. O resto... O Palmeiras igual na futebol. O campeonato Paulista é graça, tá bom. E você, e você, e você, e você... Você só torce pelo Palmeiras se você for no estádio. Então acabou. Então se você torce, vê na televisão. Chupa Circo Vostok. Dois acupos. Mil. Meu amigo, meu amigo. O Palmeiras tem 18 milhões de torcedores. Claro. Tem 18 milhões de torcedores. E 99,9 não vai ao estádio. Nem pode se aproximar. Eu vejo todos os jogos do Barcelona. Ó, eu vejo todos os jogos do Barcelona, do Manchester City. Consumo os produtos dele. Nunca fui no estádio. Ok, vem daí. Isso é uma renda... Isso é para quem pode. Se não pode, não vai. O futebol não tem que ser qualquer coisinha. Futebol é o maior evento que existe no Brasil. É uma das poucas coisas que o Brasil é referência. Se é referência, você não pode pagar qualquer bocado. Não, vocês, vocês é que estão fazendo... Estão sendo hipócritas. Vocês estão fazendo populismo. Nem hipotrizia. Não é populismo. Eu não quero botar... Se pode, pode. Se não pode, não vai. Acabou. Não, Flávio, não é isso. É isso. Eu quero preço mais popular mesmo. Por quê? Porque você é populista. Eu quero preço de quem pode. Quanto vale o elenco do Palmeiras? Não vale 90 reais? Mas eu não estou falando para o estádio inteiro ser barato. O jogo da portuguesa... 5 mil pessoas dá para fazer. Você vai ver 7 jogos. Paga impresso. Sim, paga 100 reais um jogo só. É um absurdo. Isso é um crime. Mas você não vai nem com 140, nem com 100. Mas eu não vou porque eu não trouxe para a portuguesa. Nem de graça. Para o Palmeiras eu iria. Eu pagaria. Eles estão usando a troca de feijão. Eu me escalo para ver o jogo do Palmeiras. O nível do Palmeiras é outro. É diferente. Mas é claro que são níveis diferentes. Vou para o intervalo. Pronto.